A vontade de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, é que você não venha perecer. A vontade de Deus é que você tenha o pleno conhecimento da salvação, pois o maior milagre que o homem pode obter na sua vida não é ouro, não é prata, mas o maior milagre, meus irmãos, é ter a salvação, é ter uma alma, é ter uma alma salva diante daquele grande dia no dia do juízo. Então Deus enviou o seu Filho unigênito, por que unigênito? Porque é o único. Ele já deu o seu melhor para nós. Ele enviou o seu Filho em semelhança da carne, para salvar o mundo, para salvar todo aquele nele crer. Talvez, meus irmãos, você ache que a sua transgressão, talvez você ache que a sua negligência, os seus pecados, não tem mais jeito, que a sua vida agora, neste momento, não tem mais saída, não tem mais perdão. Meus irmãos, o sangue de Jesus é poderoso para purificar e para perdoar os nossos pecados. A Bíblia, ela vai dizer que uma mulher foi pega em ato de adultério, e os principais dos sacerdotes, naquele tempo, pegou esta mulher e colocou diante de Jesus, e disse, agora mestre, esta mulher foi pega em adultério, esta mulher foi pega em ato de pecado. E Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Imediatamente, aqueles homens foram deixando as pedras, foram largando as suas acusações. Aquela mulher foi absolvida. Talvez você ache que não tem mais saída para você, mas o sangue de Jesus, ele tem o poder de purificar os nossos pecados. O sangue de Jesus é poderoso para transformar, o sangue de Jesus é poderoso para purificar aquilo que está imundo. Irmãos, se eu me sujar aqui, o meu sangue vai sujar as minhas vestes, o meu sangue vai sujar o meu paletó, a minha roupa, mas o sangue de Jesus, puro, imaculado, não. O sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado. Visto que nós lemos aqui na primeira epístola de João, João, o apóstolo do amor, ele disse, meus filhinhos, um tratamento de amor, um tratamento de carinho, de amor, ele disse, meus filhinhos, não peques, mas se pecar, saiba que tem um pai, que tem um advogado junto para o compai. E ele é a propiciação pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E ele vai dizer, não somente pelos nossos, mas de pelo todo o mundo. Jesus veio...